Ok. Então, ó, nós vimos essa nossa seleção aqui, né? Seleção curso TCC, certo? Eu vou editar e eu tenho aqui a minha consulta. Vocês devem ter algo parecido aí com vocês, tá? Olha que legal. Eu não tenho a data de defesa aqui, deixa eu rodar, ó, tem a data de defesa. A data, ela tá estruturada pra ser a data, afinal eu disse que é um campo data na minha estrutura de tabelada ano passado. E se eu falar assim, ó, já que é uma data, eu posso ver só o ano da data, tá? Olha que legal, então. Então, eu posso fazer assim, eu quero a data, só que eu quero aplicar uma função nesse campo. O que é uma função? É uma operação que o banco de dados vai aplicar na minha consulta, pra que ele pegue um dado primário e transforme em outra coisa. Por exemplo, eu tenho a data, mas eu vou querer o ano da data. Então, eu vou aplicar uma função, tem um monte de funções possíveis, tá? Eu vou deixar uma lista depois das funções possíveis. Mas eu quero agora apresentar só uma. Aqui, ó, extract, eu vou pedir pra extrair, extract, extract, tá? Abrir. Parênteses, tá? Vou pedir o que eu vou extrair, o year, o ano, year. From, abre aspas, data da defesa. Eu vou deixar isso escrito depois pra vocês. Tá? E fecho. Olha que bonito. Ele disse, extract year from data. Eu posso dizer assim, ó, vou chamar isso de ano. Seria muito legal se vocês, na base de dados de vocês, colocassem uma data pra gente fazer alguma operação desse jeito, tá? Então, olha só que legal. Peguei o ano aqui. Tá? Só que eu vou fazer ainda mais. Eu vou querer que esse ano, o ID do curso, por exemplo, seja... Vamos ver o que nós temos aqui. Seja o curso 2. Então, eu venho aqui no critério e coloco 2. Então, eu coloquei uma função aqui e um critério aqui. Vou rodar. Olha. São só os TCCs do curso de arquivologia. Olha que legal. Então, imagina se minha base tem um milhão, dois milhões de registros. Eu posso começar a filtrar esses resultados e analisá-los. Muito bem. Salvo. Eu vou salvar como. É a consulta seleção de TCCs de arquivologia. Muito bem. Agora, eu vou fazer o... Agora, eu vou fazer o relatório. Então, assistente de relatório. Quem que vai? O nome do curso, a data e o título. Eu não vou colocar esses dois aqui. Não vou. Não preciso. Ah, não. Eu não até vou. Tá? Vou pedir o próximo. Só que... Quer dizer... Agora, eu vou alterar o nome aqui das legendas. Posso alterar como eu quiser, tá? Muito bem. E agora, eu vou pedir para agrupar, mas eu vou pedir para agrupar por ano. Olha que legal. Tá? Então, eu vou agrupar por ano do meu curso de arquivologia. Esse eu vou colocar de retrato, só para vocês verem, tá? Seleção curso de C2. Eu vou colocar arquivologia aqui, tá? Tá? E vou concluir. Olha que legal. Separei, ó. O ano de 2010. O curso de arquivologia, eu tive esses aqui. Eu até poderia tirar isso aqui, que ficou redundante, né? Mas olha só, o importante é que eu quero que vocês tenham essa ideia. Eu vou tirar isso aqui, ó. Então, venho aqui... Edito... O nome do curso, eu não quero mais. Apaguei, apaguei. Eu quero a data aqui. A data aqui. O título maiorzinho aqui. Tá? O ano eu não quero. O ano que muda a cor, só para diferenciar. Então, olha só, fiz um relatório diferentão aqui, tá? Onde eu agrupei pelo ano de conclusão. Olha que legal. Ficou legal? Ok, pessoal. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer um relatório desse, só que com critérios, tá? Coloca algum critério para selecionar melhor a sua base de dados.